Brasileirão Série C Pelo Grupo B, a abertura da 13ª rodada acontece nesse sábado, às 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro. O Macaé recebe o líder Guarani. No domingo, às 11 horas da manhã, tem Tombense e Mujimirim, Guaratinguetá e Ipiranga, e também Juventude e Boa Esportes. Na segunda-feira, às 7h15 da noite, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Portuguesa de Desportes.